Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais Gera 6 de Roblox, e oi só, nós estamos aqui de mamãe... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui num parkour de bloquinhos! Isso mesmo! E olha só, gente, a gente é um cubinho, olha que bonitinho! É muito fofinho! Na nossa cabecinha, gente, eu tenho aqui um carro... E eu tenho aqui um chapéuzinho! Sim, aquele chapéuzinho coloridinho, gente, bem fofinho! Qualquer chapéu que tá aqui no lobby, pessoal, muito legal! Então aqui, ó, você pode escolher uma coroa, você pode ser um policial, uma bruxa, Papai Noel, tem várias coisas aqui! Ó, tem um hambúrguer, se der fome... É, então... Então bora, mamis! Bora começar! Estamos aqui, ó, na parte verde... Uh! Ih, vai mudando, gente, olha que legal! Ah, que massa! Eu vi que tinha uma pessoa verde! Eu vi as pessoas mudando mesmo! Isso aqui é checkpoint, né? Ó lá, tá vendo que tem gente lá na fase azul, que o bloquinho virou azul? Ah, que massa, gente! Que legal, né? Então a gente só vai mudando de cor conforme a cor da fase... Da fase, né? Beleza! Ai, eu gostei desse parkour, hein, Ju! Parece ser fácil também, mãe! Quero tentar não morrer! Então... Parece ser fácil! Será que a gente perde o chapéu? Se morrer? Eu... Ih, vamos testar... Perde! Perde? Aham! Que pena! Você morreu? Só morri pra testar, gente, com certeza! Ah, tá! Não, não foi porque eu caí, não! Ai, leva um dano também nessa parte aí, brilhosa? Leva só dano, não morre de primeira... Você não morre na hora... Ok! Não... Então melhor, né? Esse aqui, gente, de parede eu sou pró! É pró... Nossa, esse aqui parece que vai encostar! Gente... Não parece? O quê? Não parecia que a gente ia encostar naquele ali? Eu encostei, eu tava levando o dano... Porque era muito pequeno, eu não sei se eu levei dano ou não, gente, mas tudo bem. Tá... Por enquanto eu não caí nenhuma vez, Ju! Eu caí! Gente, olha que legal! Entrar aqui no bonequinho! Hum... Beleza! Acho que eu levei dano antes de passar por ali... Eu achei que ia acontecer alguma coisa! Não... Ó, tem ali ó, tem laranja, mãe, tem vermelho, tem roxo... Nossa, até que cor que a gente chega, será? Vamos ver! Eu vou tentar pelo menos chegar no roxo, gente! Eu pelo menos no amarelo! É, pelo menos, é essa aqui, ó! Tá... Ah, você viu que tem aqui uns sinaizinhos? Uns números? Tem um número! Deve ser só o que tem número, então! Dá pra escolher esse chapéuzinho aqui daí, mãe! Ah, pega aí, então! Como a gente tá indo pra amarelo, eu vou pegar uma coroa! Tá, você vai virar uma rainha agora! Ou eu não vou pegar coroa, acho que é aqui, ó... Tem que clicar, né? Aí, pronto, esqueci que tinha que clicar, gente! Estamos na fase amarela, daí depois vai pra laranja! Olha, tem uns efeitos de florzinha! Que bonitinho! Gente, que gracinha esse parkour! Ah, então é tudo enfeitado! E ali, ó, mãe, depois esse aqui vai ser o laranja! Ah, beleza! Bem parecido com o amarelo! Eu ia falar que tá aí na ordem do arco-íris, mas se eu fosse na ordem teria começado no vermelho, né? Não no verde! Ui! Foi! E foi! Opa, que eu caí, calma! Ah, esse aqui é fácil! Nossa! Ah, caí! Ai, eu virei rosa! O que tem que fazer? Por que que eu tô rosa? Agora eu virei amarelo! Ai, morri! Morreu, Ju? Eu tô amarelo! Eu tinha virado rosa de novo e agora eu virei amarelo! Não, eu morri! O que que tem que fazer? Como assim o que que tem que fazer? Era só ir por... Ah, era pra ir pelo meio! É! Daquele... Nossa, e eu pulando sobre o... Como assim, Ju? Quando eu ia cair na plataforma eu fiz o jeito mais difícil, gente! Ah, não! Mas tudo bem, consegui passar, mas... Gente, eu tô indo bem, por enquanto eu morri uma vez, hein? Olha, eu já morri acho que duas vezes! Nossa, meu bloquinho tá muito parkureiro, gente! Ah, agora eu vou pegar um chapéuzinho, qual que eu vou pegar? Ah, eu vou pegar de bruxa! Falou que você já passou o amarelo? Já! Nossa, você tá muito rápido! Eu já sou laranja já, Ju! Tá com uma laranja, eu vou pegar essa abóbora, gente, com uma laranja! E eu peguei o chapéuzinho de bruxa! De bruxa? Aham! Mas não muda muito a cor, né, do laranja pro amarelo? Não, é só um pouquinho mais forte a cor! É, só o laranja é um pouquinho mais escuro, gente! Opa, opa, cadê você? Ah, você já tá aqui, já! Oi, bruxinha! Oi! Tudo bem? Tô levando muito dano, ahhh! Quase caí, meu Deus! Beleza! Qual que é a próxima cor? Acho que é roxo! Será que é roxo já? Não, é azul, depois roxo! Ah, tá! Quero chegar no roxo, mãe! Nossa, o roxo parece que tá tão longe! Parece, né? AAAAAH! Nossa missão é chegar pelo menos no roxo, hein, Ju! Pelo menos... Ah, o bloquinho some! Como assim o bloquinho some? Aquele lá que a gente tava pulando... Sério? Ele sumia! Nossa, eu nem percebi, Ju! Também não percebi! Tá, é pra cá, gente! Ok, eu já tô na fase 33! E você, Ju? Eu também, tô aqui com você! Por que você tá aqui? É que você perdeu o teu chapéu, né? É, eu perdi meu chapéu, infelizmente! Ah, tá, beleza! Gente, eu tô impressionada que eu tô indo tão bem! Eu só morri uma vez! A mãe, ela anda treinando parkour que eu sei! Ah, até parece! Ela comprou o curso Como Ser a Melhor Parcuseira! Como Ser a Melhor Parcuseira! Até parece, gente! Eu não faria isso! Seja o melhor em 100 dias! Ah, eu sou azul agora! Uma bruxinha azul! Não dá pra trocar chapéu? Azul! Ah, eu queria colocar aqui o de policial! Eu coloco pra você, ó! Ah, beleza! Boa! Uhul! Gente, é muito fácil esse parkour, gostei! Gosto de coisa fácil! Eu também gosto de coisa fácil, mas mesmo assim eu morri, gente! É que você não tá focada, daí acaba morrendo, né, quando é fácil? Gente, se eu estiver focada, eu não falo mais nada! É verdade, gente! Toda vez que eu tô focada, eu fico focada! A Ju fica quieta! Fico tão focada que eu esqueço que eu consigo falar, gente! Sim, aham! Que eu tô assim, ó, entendeu? Eu tenho que passar, eu tenho que passar! Eu tenho que conseguir! Eu tenho que conseguir, gente! É difícil ficar falando e fazendo as coisas ao mesmo tempo! E focando em algo, gente! É como se você fosse fazer a tua lição de casa, daí teu irmão tá falando o tempo todo... É, falando o tempo todo e é algo que você precisa de muita concentração! Ou se você for ler um livro, né, por exemplo, você tá lendo um livro... Nossa, agora eu só tô morrendo! E daí... Aí, ó, viu, mãe? Começou a falar! Aí, ó, viu? A mãe tá falando, daí pronto! Falhando, falando, falando sem parar! Ih, fiquei enroscada, gente! Calma! Tudo bem, nossa! Aê, foi! Gente, o azul não morri ainda! Não, no azul eu acho que morri três vezes seguidas! Eu não sei o que aconteceu comigo ali! O bom é que você encosta e não morre, né, nesses negócios? Então... Nossa, muito fácil esse parkour! E fofinho, né? Eu achei que ia no level roxo! Sério, Ju? Boa! Eu vou morrer porque eu não quero esse chapéu mais não, gente! Não quer? Então, qual que eu coloco? Pera, pra que lado que eu tenho que ir? Pra cá! E pra cá... Eu vou colocar esse aqui, gente, que a mãe começou... Ui! Calma... Ah, daí só tem o level vermelho? Calma, gente... Ou não! E... Ah, não! Por que eu tô morrendo? Tá! Você acha que só tem o vermelho daí? Não, mas tem ali um preto... Não, mas tem ali um preto... Tem ali um pink, tem branco... Ah, é que é lindo aquele negócio... E olha lá pra cima, Ju! Será que continuam as fases lá em cima? Nossa, quanta cor! Eu acho que tem muita fase! Nossa, gente... Tá, qual chapéu que eu quero agora? Eu quero esse de carrinho aqui, que é muito fofo! Aparentemente, nossos olhos não conseguem ver tanta cor, né? Aham... Nosso olho não consegue enxergar todas as cores que existem, gente... Não, eu perdi meu carrinho! Isso é legal, né? Porque aparentemente tem animal, se não me engano, que consegue ver cor que a gente não vê. Ah, é? Aham! Aí eu fiquei... Que injustiça! Eu quero, você não me engano, meu estilo! Não, tem que dar uma volta ali! Eu tô perdida! Como assim? Eu perdi meu chapéucinho! Perdeu, Ju! Nossa, que difícil o que é esse aqui? Em qual que você tá, mãe? Então, eu tô no roxo! Ah, você tá no roxo? Sim, só que eu tô com uma dificuldade... Opa! Opa! E foi pra cá! Tá, e aqui... Ah, eu não sei subir esses! Qual? Ah, esses que tipo assim, é uma plataforma... Ah, que você tem que sair e subir? É, sair e subir... Ah, não vou conseguir esse! Vai, mãe! Eu tenho um problema com isso! Eu acredito em você, pra mim demorou, mas eu consegui! Ah, eu consegui! Ah, é boa! Boa! Eu tô no vermelho, mãe, eu sou um Papai Noel! Ah, é? Ho, 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 ho! Ah, é verdade, combina daí! O Natal chegou mais cedo... Opa! Pulhando... Esse vermelho é um vermelho bem escuro, gente! Nossa! Tem alguém muito pulante aqui na minha frente! Tem um chapéuzinho? Tem uma pessoa pulando... Peraí, gente! É a Juliana! Um beijo, Juliana! Um beijo! E também tem a Bíbia! Um beijo! Um beijo, meninas! Eu achei que era eu, mãe, que você tava falando que tava pulando muito, porque eu tava pulando bastante bem no ar! Ah, é? Coincidência, então! Sim, tá, vamos vir pra cá, gente... Ok, vamos continuar... Ah, caí! Meu Deus, essa parte tá muito difícil! É, mãe, agora a gente já caiu bastante! É, agora já tá ficando mais difícil de fazer, hein? Imagina fazer o desafio do checkpoint aqui? É! Acho que não seria possível! É um pouquinho difícil! Esse vermelho é um vai e volta, gente! Mas é possível porque, ainda que é nessa parte brilhosa, você não morre, né? É, só você não cair! Ai, gente, esses que tem que ficar pulando, que o bloco é um em cima do outro... Tem dificuldade! Ok, vamos... Eu passei o primeiro, mas agora tem outro já! Uou, passamos! Ai, boa, consegui! Em qual fase você tá, mãe? Pra que lado? 55, Ju! 55? Boa! E você? Eu tô na 65! Tá, esse roxo aqui parece mais escuro, não tinha que ter mudado de cor? Ah, ele vai mudando, eu acho, ou não? Mas é um roxo mais escuro! É, assim, mãe, o jogo colocou vários tipos de roxo, entendeu? É, né? Aqui no vermelho também, quando é o veneno, o veneno é mais claro! Socorro! Nossa, como é que eu vou dar um pulo ali? Meu Deus do céu! Mãe, eu tô numa fase muito difícil! Tá, Ju? Você tá no vermelho ainda! Eu ainda tô no vermelho! Tá! Consegui! Tô quase chegando no preto! Boa, Ju! Nossa, você chegou longe, hein? Eu vou tentar chegar... Desaparece! Opa! Ai, eu não consigo pular aqui! Tá, gente, pula pra cá, beleza? Agora vem para cá... Ok, ok, ok! Calma, gente! Pula pra cá, consegui! Meu Deus, tá ficando bem difícil! Chegamos aqui no level 69! Boa, Ju! E você, mãe? Eu tô no 57! Aí sim! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, deixa o seu like! Deixa um seu aparelho! Curtindo nas redes sociais! E seus vídeos de vídeo! Tchau, uau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau, tchau!